Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, vamos ao vídeo. Meus amigos, atenção, esse pode ser um momento único na sua vida financeira. Se você ainda não comprou criptomoedas ou comprou e está receoso com o mercado, com certeza esse vídeo é pra você. Bem, já falamos diversas vezes aqui a respeito da superioridade do Bitcoin e das criptos em relação à moeda fiduciária. O Bitcoin tem a quantidade limite de emissão que qualquer um pode auditar em seu código, inclusive todas as transações são auditáveis. Basta apenas ter o endereço da carteira ou da hash de transferência. Já o dólar e as demais moedas fiduciárias podem ser impressas infinitamente sem a possibilidade de que o cidadão comum possa auditar. A garantia é justamente a classe política. E fora que ainda existem criptomoedas que têm ferramentas para forçar uma deflação realizando queimas periódicas. Em relação ao ouro, eu não digo que seja superior, mas cada ativo tem suas vantagens e para algumas pessoas até vale a pena guardar ouro físico. Mas é extremamente arriscado, pois você pode ser roubado durante o transporte ou podem entrar na sua casa e roubar. Enfim, é burocrático ter ouro físico. Mas o ouro tem oscilações relativamente baixas em comparação com o mercado dos criptoativos. Já o Bitcoin pode oscilar, mas da mesma forma que a pessoa pode perder com a variação, ela também pode ganhar. E é infinitamente mais prático, seguro e acessível. O hold de Bitcoin e criptomoedas está se tornando cada vez mais popular entre os bilionários, empresas e até mesmo governos. E caso alguém aqui não saiba, hold é o ato de comprar um ativo. Normalmente pensando a longo prazo ou até mesmo sem prazo para a venda. Dentre alguns nomes de investidores que talvez você conheça, temos Visa, Mastercard, Paypal, Itaú, Banco de Nova Iorque, Tesla, Space Egg, Governo do Malta, Governo de El Salvador. Fora os investidores que não assumem a posse da moeda ou estão aguardando o momento certo para isso. Recentemente, o sócio da Eki Investimentos, Jonathan Camargo, fez até um desabafo no Twitter lamentando não ter investido no Bitcoin em 2018, quando a criptomoeda chegou a estar cotada abaixo dos 3.200. Ele disse o seguinte, O erro que me custou 2.350% de retorno. Eu já fui muito contrário às criptos, errei e confesso que errei, sou humano. Resolvi aprender e mudei completamente meu pensamento. Considerando o valor do Bitcoin no ato da gravação deste material, se ele tivesse investido 10 mil na ocasião, agora ele teria mais de 185 mil. Por fim, ao longo dos comentários da sua postagem, Camargo revela ter se redimido do erro há um bom tempo, sem especificar exatamente quando teria se tornado um holder ou o tamanho do investimento. Ainda há quem diga que os tempos dos ganhos exponenciais acima de 1.000% ao ano podem não mais se repetir no futuro. Mas se isso se concretizar, as correções também não serão mais tão severas como foram em ciclos anteriores. Mas ainda assim, estamos dentro de um movimento de alta e a longo prazo os retornos talvez sejam não apenas positivos, mas continuarão acima do que o mercado tradicional pode nos oferecer. Bom, só o tempo nos irá. E você, comenta pra gente trocar umas figurinhas quais criptomoedas você acredita que tem um potencial bem forte? Se o material foi útil, curte o vídeo, compartilha, ative o sino de notificações e muito obrigada.